Testando o novo creme da escala de melancia e o olhinho da Salon Line de melancia também. Então vamos lá! Bom amor, estou tendo que narrar, né, porque pelo que parece eu não sei falar em um vídeo e aí eu tive que dividir meu cabelo, né? Aí eu comecei a umedecer meu cabelo pra poder começar a finalização, mas enfim, é isso aí. Eu nem sei mais o que eu tava falando aí também, né? Ah é, aí eu tava explicando, né, que eu ia primeiro finalizar só com creme mesmo normal e depois eu passaria o olhinho, até porque o olhinho podia modificar a forma que o cabelo ficaria com creme. Deu pra entender? Ou não? Tô muito confuso ainda. Amores, aí eu tava, né, cheirando o creme, né, porque todo mundo falou Ai, não tem cheiro nenhum, ai, pensei que era cheiroso, não é cheiroso, ai, que não sei o que. Eu cheirei, gente. Então, né, ó, o cheiro é bom, é cheiro realmente de uma balinha de renuncia, porém é um cheiro muito, muito do leve, sabe? É muito levinho o cheiro, porém é um cheiro que eu achei agradável, sabe? Porque quando você passa um creme, se você faz aquele cheiro absurdo ali também, pode ser um pouco até enjoativo, pelo menos pra mim, ok? Então eu particularmente gostei do cheiro nesse momento aí que eu tô passando. Agora eu vou explicar esse momento aí, né, amores, que eu tava igual uma doida finalizando, fazendo tesourinha, aí depois eu desfiz tudo. Vamos lá, amores, eu não finalizo o meu cabelo. Olha que delícia. Eu não finalizo, amores. Então, eu comecei realmente a fazer tesourinha pra testar uma finalização. Porém, como eu não finalizo no dia a dia, eu achei uma comparação injusta. Ai, gente, vou ser sincera, eu fiquei com preguiça, tá bom? De fazer tesourinha no meu cabelo todo. Eu já não faço mesmo. Eu falei, não, não vou fazer não, entendeu? Mas o problema não foi nem a preguiça. É porque a raiz tava seca, né? Então não ia ficar uma finalização legal, não ia ficar bom. Eu falei, ai, vou desistir. E foi isso aí. Ah, Gabi, mas isso significa que a sua finalização não deu certo. Então não sabe se o creme é bom ou não, amores. Se o cabelo no final ficar bonito, sendo que eu não finalizei, o creme é maravilhoso. Porque eu não finalizei. Então se ficar bonito, tá no lucro, tá ligado? Então eu espero que vocês entendam. E se vocês entenderem também, amores? Ah, compre aí pra vocês, entendeu? Pra saber se é bom ou não. Mas no final eu vou dar minhas considerações, né? Só tô explicando aqui. Porque eu tenho certeza que vai vir aqui e vai falar Ai, como que ela testa um creme se ela não finaliza? Preguiça, amores. Beijão, tá? Gente, eu tô resumindo muito o vídeo. Porque, tipo assim, deu 21 minutos eu gravando essa finalização. Que nem finalização é de verdade, né? Que eu não finalizei, tipo, fiz caixinho por caixinho e tal. Então eu falei, ai, não vou editar tanto assim também não, entendeu? Vai ser isso aí. Por isso eu resumi bastante. Então vamos lá agora falar do creme, né? Que foi nessa parte aí que eu falei do creme, né? Vamos lá, amores. O creme em si, ele é durinho, sabe? Não é aquele creme ralo. É um creme denso, né? É denso que fala mesmo, né? Então, não é um creme ralo. O meu tipo de cabelo, que é um tipo de cabelo seco. Tipo assim, é deserto do Saara, entendeu? Então, tipo, é... Assim dá certo, sabe? Ralo não dá certo pro meu cabelo. Então eu gostei bastante. Gente, o cheiro que todo mundo falou, polêmica. Tem cheiro sim. É um cheirinho muito agradável, pelo menos na minha opinião. Só que, né? Vamos ver quando secar. Que eu já esqueci o que deu aí no creme aí. Mas enfim, tá no final do vídeo aí. E aí a textura é muito boa. Definiu super bem o cabelo, tá? E definiu com muita facilidade. Sem eu precisar, tipo, né? Fazer muita força ali pra definir, tá ligado? Então, tipo, foi um creme que, de fato, já virou meu favorito, assim, da escala. Entendeu? Mas aí vai tá aí aparecendo no vídeo no final, né? Que já deve tá aparecendo aí, morris. Eu falando sobre o que eu achei do creme. O que aconteceu no creme e tudo mais. E é isso aí. Fiquem aí ouvindo meu relato explicadinho. Porque agora eu tô com preguiça. Mas então, voltei aqui pro resultado. Ó. Encolheu bastante, tá? Inclusive, já terminei minhas unhas. O que vocês acharam? Ó. Sabe? Encolheu bastante. Será que meu cabelo realmente tá um pouquinho curto, né? Sobre o cheiro. É algo que não tá exalando mais. Não tava antes também, né? Mas tá menos ainda, sabe? Tá? Sumiu. Tá? Se eu não ser sério aqui. Nem assim eu tô sentindo. Só se tem noção de como. É bem leve o cheiro, na verdade. Quase invisível, talvez, o cheiro. Não sei. Sobre a definição. Gostei bastante. Deixou bem definidinho e tal. Porque eu não fiz centralização, né? Pra quem viu. Não fiz. Então, tipo... Acabou a culpa minha. Mas... Eu gostei até. Sabe? Eu gostei. E... Demorou pra secar. Tá até de noite já, ó. Dá pra ver? Não sei. Tá até de noite. Então... Eu gostei do creme. Mas o cheiro é muito, muito leve. Então, pelo cheiro eu dou nota 5. Não fica com cheiro ruim no cabelo. Ou não fica sem cheiro. Mas melancia não tem mais. Entendeu? Melancia realmente não tem. Mas no total do creme eu dou uns... 7,5. Né? Porque quem compra creme de melancia quer o cabelo cheirando melancia. Agora vamos falar sobre o olhinho. Tá? Da Salon Line, ó. Que também é de melancia. Esse aqui é o creme de escala, né? Vamos lá? Nossa, gente. Hummm! Ah, isso aqui é seu cheiro de quê? Não, melancia, né? Isso eu sei. Mas, tipo... Alguma coisa... Ah, sabe aquela fina de melancia? Então. Idêntico. Fina de melancia, ó. Vou ser da textura. Vamos ver? Estranho. Calma. Quando você vai espalhando, o cheiro de melancia fica um pouquinho mais estranho, eu diria. Ué, demanda, que cheiro é esse? Calma. É porque, tipo assim, cheirando assim no potinho é melancia. Quando você espalha, cheiro... Não sei. É porque eu não sei, né? de fazer cheiro. É um cheiro meio que de queimado. Mas não é queimado. Gente, o que é que eu tô falando? Calma. É plástico queimado. Mano, sim. Plástico queimado. Só que, tipo assim, melancia com plástico queimado, sabe? Mas, não sei, ó. Mas deixou o cabelo bem leve, tirou o durinho de creme. Não total, né? Tipo, não passei tanto aqui, então não tirou tanto. Mas, tipo, tirou bastante durinho de creme. Particularmente, eu gosto de durinho de creme. Eu comprei mesmo pelo cheiro. A textura eu gostei, mas o cheiro, quando você espalha, é estranhozinho, sabe? Diria assim, que é bem estranho, na verdade. Só que é misturado com melancia. Tem cheiro de melancia, mas, tipo assim, é um cheiro que, ó, eu acabei de passar. Não tá exalando o cheiro. Entendeu? Tá um cheiro leve também. Quando você recém passa, fica aquele cheirinho. Mas, pô, acabei de passar e não tá. Tipo, passar na mão, fica o cheiro. Agora, no cabelo, agora se você pegar assim, você sente cheiro. Aí, realmente, aí tem cheiro de melancia. Agora, tipo, exalando assim, agora eu não tô assistindo nada. Só pra vocês terem uma noção. Cheirar o óleo, eu gostei. Ó, como ficou o cabelo com o óleo e o creme. Eu gostei dos dois, não vou mentir. Mas não foi o óleo, assim, o melhor óleo da minha vida, sabe? Com o cheiro mais assim, uau, da minha vida, né? Tem óleos, inclusive, mais cheirosos, né? E, pô, melancia, velho. Tem como você deixar aquele cheiro exalando. É bem fácil, eu acredito, pra deixar exalando. Porque, tipo, de perfumes normais, sabe? Deixa exalando. Por que que o melancia, que é um cheiro, assim, forte, não deixou exalando, sabe? Fica aí o questionamento. Mas, em geral, é um óleo bom. Gostei bastante, inclusive. Vou dar umas notas... 8. Nota 8. Porque, tipo, tem melhores. Mas, melancia é bom, né? E é isso aí. Beijocas. Quem gostou da minha unha, ou dos produtos que eu usei no meu cabelo, deixa like, segue, e comenta alguma coisa. Beijoca, como é isso. E é isso aí.